É... Ai, os caras estão vindo aqui na conta. Bom, então eles estão aí embaixo, mano. Ó, botaram a cara aí. Seguindo! Perapeu a gente não vir por trás, velho. É, isso que eu ia falar agora. Fugiu, então fugiu. Acertei. Aqui, ó. Calma aí. Ah! Pegou? Boa, peguei, peguei os dois. Tô. Cara, preciso de colete, velho. Eu também, mas que eu vou ali na lagia comprar um coletinho pra mim. Porra, cadê o cara? O cara tá uma doença por aqui. Mas tá aí. Meu olho tá ardendo muito. Não. Eu tenho dinheiro aqui, mano. Duas blindar. Brindar. 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 Vou comprar, vou comprar mais, brindar. Cache de munição. Cache de munição comprou já. Taca, taca. Agora, agora. Bora subir na torre. Bora subir na torre antes. Taca lá em cima da torre. Pô, vou te dar um papo. Eu tô sem sniper, mano. 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 Você pegou, sei lá. Eu dirijo. Eu tô sem sniper. Eu tô sem sniper. Eu tô sem sniper. Eu tô sem sniper carregado. Gente, vou soltar 200 e 10 munições aqui. Ah, tá. Que boa, que boa. Tá, tá, tá. Té, 216 munições aqui. Quem vai pegar posso todo carregado, vem comigo. P***, tá, mesmo. P***, ta, mesmo. P***, ta, nossa, cara. P***, ta, gente. P***, ta, cara. Quem dá munição? Porque todo mundo já toma a munição, c***. Dividi uma munição, é isso Eu fico com essa Eu finalizo, finalizo Nossa, 12 já é perfeito porque não acerta um cara morto Caralho, é ser humano Mano, a minha serra não tá atirando nada Que isso De onde tá vindo de cima? Mano, deve tá vindo de cima De lá De lá, de onde? Deve mal demais Ah, tá, tô ligado Já tomou? Só pra ficar esperando Tomou de novo Se o cara me xingar mais um O círculo tá se fechando Se o cara me xingar mais uma vez, né? Me derrubei Atrás, atrás, atrás de mim Atrás de mim Atrás de mim quem? Só tô fazendo a peça Tô fazendo a peça Mano, eu vou tirar sua costa Calma aí, calma aí, calma aí Tô contigo Os cara percebeu que tá brincando com o fogo O fogo sou eu Bota a cara ou toma Tem placa aí Tá fio de cala, ó Minuição tem aqui um pouquinho Que é de quê? Meu Deus Tem dois squad no pingo verde Valeu, bota o cara, toma Olha esse cara aqui voltando Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Roubaram aquilo aí, hein, porteiro Tô contigo isso, hein Contato Olha o gás vindo, hein Nossa Mano, vamos pegar esse caminhão aqui embaixo Não, eu botei o carro ali embaixo Ali já pra gente meter o pé, pô Não, não, não A gente rushou aqui na casa Não, já era Peguei o carro Pera aí você, já pularam, já? Já Bora, bora, bora Vou buscar vocês Calma aí, Marcelo, que tá jogando aí Minha casa, já era Não vou conseguir pegar a casa Já era Bora, bora, bora Sobe, sobe Tô pegando Bora, bora Vai dois no caminhão Vai dois aqui Vai dois no caminhão Vai dois no carro Cadê? Cadê você ele tá? Cadê ele tá? Cadê ele tá? Vai dois